Olá meus amigos, como estão? Espero que bem! Portanto, tantos iniciámos este vídeo, permitam-me falar sobre o sponsor do mesmo, a incrível, fantástica, única e melhor marca de venda de produtos relacionados com videojogos, Instant Gaming. Meus amigos, hoje estou super entusiasmado com a Instant. Pá, a Instant, meus amigos, é um site incrível, ok? Só para vos dizer que tem preços inigualáveis no mercado. Temos aqui Elden Ring Shadow of the Earthry, grande destaque para o DLC do Elden Ring. Se quiserem sofrer durante horas e horas a fio, comprem o DLC, que está um conteúdo giro. Temos Ghost of Tsushima Director's Cut, também um bom jogo para PC. Manor Lords também é um ótimo jogo, feito por uma pessoa, mas incrível, o jogo RTS, se gostarem desse estilo. Temos a expansão do Final Fantasy, que já saiu, entretanto, se quiserem comprar, está aqui com uns incríveis 23% de desconto também, conseguem ir na V buscar mais barata. O DLC do Destiny. E temos aqui mais umas pre-orders para o Dragon Ball Sparking Zero, que é uma das coisas que eu quero dar pre-order. Temos também já aqui, em 15 dias, o Flint Locked The Siege of Dawn. Também me pareceu interessante, vi o trailer há pouco tempo e pareceu-me interessante. Portanto, temos aqui a cara do Impact, que eu gosto muito, um amigo meu bastante bonito, diria eu. E, portanto, mais produtos. Se quiserem comprar, estão aqui mais. PlayStation Cards, etc. Steam Cards também, Minecraft. Pronto, o que quiserem. O site é 100% seguro. Tem um customer support incrível. Portanto, se gostam de jogos, meus amigos, a Instant é o site para vocês. Tem um link aí em baixo para o meu giveaway que eu faço mensalmente. Portanto, até só participarem e podem escolher um jogo qualquer ao vosso gosto. E é isto, juventude. É isto. Portanto, hoje, brace, porque vamos falar sobre futebol. Ok? Pá, eu não percebo nada de futebol. Eu tenho que dizer sempre isto em todos os vídeos em que falo sobre futebol. Pá, e eu vou tentar evitar ao máximo falar sobre bola. Ok? Eu não percebo nada. Aliás, eu percebo bola de bola. Mas aquilo que eu percebo é sobre contexto social. E, portanto, vou dar o meu contexto social para esta situação. Portanto, é pá, lembram-se do linchamento que houve com o António Silva no outro dia? Pronto, esse linchamento está a acontecer com o Cristiano Ronaldo pela milésima vez, ok? Nos últimos tempos. O que é que sucede? Sucede que o Cristiano Ronaldo, pá, ultimamente tem estado a passar um bocado pelas brasas. É pá, eu tenho que reparar que o meu áudio está muito baixo o meu. Eu acho que vou ter que pôr aqui um ganhozinho. Desculpem lá, malta. Isto agora vai aumentar consistentemente. Portanto, eu vou... Ok, agora está bom. Aí é bem, 11 decibéis, se calhar também não. Pronto, assim está melhor. Aí é bem, assim está altíssimo. Desculpem, malta. Isto sou eu que me estou a perceber que o vídeo está demasiado baixo. Pronto, assim se calhar está bom. Está. Está, não está? Está. Pronto, conclusão. Como eu estava a dizer, o Cristiano Ronaldo tem andado a passar um bocadinho pelas brasas. A malta, pronto, tem encascado um bocado no Ronaldo. Ele já está um bocado... Custa-me usar a expressão velho, porque ele está numa forma incrível. Sempre teve, não é? É um atleta de alto rendimento e a mim custa-me um bocadinho ver o ódio de estimação que alguns portugueses sentem pelo Ronaldo desde há muito tempo atrás. Pá, é certo que há certas coisas questionáveis na vida do Ronaldo. Eu pessoalmente não sou ninguém para as avaliar. Pá, nem quero. Nem quero entrar por aí. Portanto, eu não olho para o Ronaldo como pessoa, eu olho para o Ronaldo enquanto atleta. E o Ronaldo, atleta, trouxe muitas alegrias. Efetivamente, trouxe a jogar não só pela nossa seleção, mas também a vê-lo jogar por outros clubes. É lógico que vou ter sempre um carinho especial pelo Ronaldo atleta, ok? O Ronaldo pessoa eu não o conheço minimamente e, portanto, nem sequer vou comentar a vida privada do Ronaldo ou o que é que ele fez ou deixou de fazer. Isso deixo para a justiça apurar e não para a praça pública. Mas, falando do Ronaldo enquanto atleta, pá, o Ronaldo foi um atleta estrondoso. Um homem que quebrou todos os recordes possíveis e imagináveis. Pá, é um homem que tem uma figura gigantesca no futebol e um papel enorme em levar Portugal a novas distâncias. Ou seja, as pessoas, quando se fala em Portugal noutros países, a primeira coisa que lhes ocorre é Cristiano Ronaldo. É a palavra Cristiano Ronaldo. Portanto, isso há de ter o seu peso, há de ter o seu contributo social para elevar a imagem de Portugal no mundo. E, como tal, é para essa figura que eu olho quando vejo o Cristiano. A mim custa-me um bocadinho quando vejo este ódio todo de estimação pelo Cristiano Ronaldo agora nos últimos tempos. Eu sei que ele não tem tido o maior aproveitamento desportivo de sempre. Pá, lógico que o homem não vai ter o rendimento que tinha há 5, 6 anos atrás. E também acredito que isso não lhe garanta, ou o estatuto dele monstruoso, ou toda a história que ele construiu, não lhe garanta um lugar cativo na seleção. Eu percebo a postura das pessoas quando comentam isto e que dizem que o Ronaldo devia ser substituído. Pá, é possível que o Ronaldo devesse, eventualmente, ser substituído em alguns jogos e devessem jogar outros jogadores em vez do Cristiano Ronaldo e não o Cristiano Ronaldo ser titular em todos os jogos. Eu admito isso sem sombra de dúvida. Acho que ele já está no final de carreira. Mas, a mim, não deixa de me desconcertar um bocadinho estar-se a descartar um jogador que tanto fez pela seleção e estar a descartar-se um jogador na sua última oportunidade de brilhar. Isto, para muitas pessoas, e não só para o Cristiano Ronaldo, como vi muitas pessoas dizer, é um momento nostálgico. Portanto, o Cristiano Ronaldo quer nitidamente, e tem muita sede, de voltar a dar alegrias a Portugal com este europeu. Ele quer ter um papel ativo em decidir se Portugal vai conquistar mais um título europeu ou não. E ele quer participar nisso. É o último da sua carreira, portanto é importantíssimo para ele garantir que consegue dar isto a Portugal. Para mim, também é importante ver o Ronaldo a participar nisto, porque eu vi o Ronaldo durante anos e anos e anos a lutar para Portugal ter um papel importante nestas competições internacionais. E acho que ele merece, pelo trabalho enquanto atleta que desempenhou, merece ter este último louro. É complexo. É uma discussão difícil. Mas quando eu vejo Malta que, de repente, começa a trazer a discussão entre o Eusébio e o Cristiano Ronaldo, em pleno 2024, para tentar minimizar os feitos do Ronaldo, a mim, eu começo a deixar de ter paciência. E tem-se visto muita discussão aberta no Twitter e em outras redes sociais, a tentar diminuir aquilo que foram os feitos do Ronaldo. E eu acho que as pessoas têm que começar a olhar para o Ronaldo e fazer esta distinção, que é o Ronaldo não é um amigo vosso pessoal. Não é uma pessoa que vocês conhecem ou que andaram com ela na escola, ou não é uma pessoa do vosso círculo de amigos. Eu acho muito bem que as pessoas se preocupem com a imagem pública dos atletas. É lógico. Mas tem que começar a distanciar um bocadinho a imagem do atleta em si, enquanto atleta, e da pessoa. Porque eu, pessoalmente, prefiro não julgar a pessoa. Até porque não sei o que é que aconteceu, não faço a mesma ideia. E não julgo a pessoa por isso. Eu não adoro o Cristiano Ronaldo de pessoa, porque não o conheço de lado nenhum. Também não é uma pessoa com que eu simpatize nos momentos fora do futebol. Mas é um atleta que me inspira bastante. Uma pessoa que tem um método de trabalho que é invejável por muitos. E, portanto, reconheço o Ronaldo atleta, como é lógico, sem sombra de dúvida. Não sou daquelas pessoas que vai diminuir os seus feitos só porque acho que ele fez, não sei o quê, nos Estados Unidos da América. Não sou esse gajo. É lógico que isso tem peso na imagem pública da pessoa. Mas, mais uma vez, acredito que o seu estatuto enquanto atleta não deva ser prejudicado por a sua esfera pessoal ou aquilo que fez, ou alegadamente fez, na sua vida privada. Portanto, como tal, eu continuo a achar que o Ronaldo atleta tem um lugar na seleção. Pode não ter o lugar cativo que sempre teve. Acho que é difícil isso acontecer. E, como tal, acho que é substituível. Portanto, eventualmente devia-se apostar, se calhar, em jogadores mais jovens em alguns períodos dos jogos ou em alguns jogos específicos. Até mesmo para os preparar. O Gonçalo Ramos é um bom exemplo. O Gonçalo Ramos também não é o epítome da perfeição. Não é o jogador perfeito. Não é o gajo que chega lá e resolve tudo. Mas é um gajo que merece ter a sua oportunidade. Bem como outros avançados. O João Félix. Outros avançados. Como vos disse, percebo zero de bola. Mas, pronto. Outras pessoas que joguem naquela posição também ou que possam jogar naquela posição possam ter essas oportunidades para mostrarem. O que acontece é que, muitas vezes, quando lhes é dada essas oportunidades eles não mostram. Portanto, isso leva muita malta a dizer que o Cristiano Ronaldo é o melhor ponto de lança que temos atualmente e que não vale a pena estar a substituí-lo porque realmente não vai a ninguém fazer melhor trabalho do que ele. Pá, é contestável. Claro, há muita subjetividade aqui. Isto, pois, é a interpretação que cada um faz daquilo que é o jogo de futebol. E, com certeza, haverão pessoas melhores ou com mais qualificações para vos falarem sobre isto do que eu. Mas eu acho que, pá, o Cristiano Ronaldo é uma pessoa que merece, pelo menos, viver este último em europeu da sua carreira. Tentar dar a Portugal mais alegria e se eventualmente falhar. É pá, aí, claramente, já não há muito a fazer. Ele, provavelmente... Aliás, não é provavelmente. Ele disse que este ia ser um dos seus últimos europeus. Mas é daquelas pessoas que não sabe desistir. E eu não acho que isso tenha que ser interpretado com negatividade. Para mim, é uma inspiração autêntica ver uma pessoa com 39 anos a lutar para continuar a ter alto rendimento. Pá, isso aconteceu com o Rafael Nadal, por exemplo, no ténis. E acho que é um excelente exemplo disto também. Que são pessoas que não sabem desistir. Que querem continuar no topo. E que não conseguem chegar lá porque não têm rendimento para isso. E eu até nem acredito que seja o caso do Cristiano Ronaldo, muito sinceramente. Que eu já ouvi fazer coisas que não vejo outros jogadores fazer, mesmo aos 39 anos. Ou seja, a técnica não se perde. Aquilo que se perde é a capacidade física. E a capacidade física, pá, é assim, é o último europeu dele. Deixa-no ter rendimento aos 39 anos. E depois, a partir daí, começa-se sim a dar oportunidades efetivas a outros jogadores. Agora, por enquanto, eu acho que devia haver substituições. E acho que deviam entrar outros jogadores para se dar a oportunidade deles apalparem terreno. E começarmos a construir um futuro na seleção que não implique Cristiano Ronaldo. Mas pronto, lá está. Acho que é uma figura que também provoca muita... Muito... Não é descontração, quer dizer. É muita desconcentração no adversário. E, portanto, também é uma figura que dá ali muito aval ao resto da seleção. Pronto, todos sabemos que sim. É o capitão. Portanto, vamos aguardar para ver qual é que é agora a reação do Roberto Martinez nos próximos jogos. Agora, principalmente, frente à França. Vemos o que a Cristiano Ronaldo faz. E, pá, e se for necessário substituir Cristiano Ronaldo por falta de rendimento no jogo contra a França, eu acho que o devíamos fazer. Sem sombra de dúvida. Mas lá está. Acho que é preciso ter um dia mau para isso acontecer. E acho que o Ronaldo também não pode interpretar isso como sendo uma coisa de... Pá, um desrespeito. Não é. Ok? Percebo que ele quer fazer mais e mais e mais, mas também tem que haver uma força contra isso. Não é? Não é deixá-lo fazer tudo. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Agora, ver comentários como vi ao ponto de dizer que o Ronaldo já não tem lugar na seleção e que é péssimo jogador em comparação com todos os outros jogadores que temos. Pá, malta. Por favor. Ok? Portanto, nem 8 nem 80, não vamos entrar num linchamento público, não vamos entrar num exagero, vamos ser racionais e vamos dar oportunidade a uma pessoa que deu tudo pela seleção, mas também vamos ter juízo para perceber que se não estiver a ter aproveitamento tem que ser substituído. E é isto. Eu considero que esta é a opinião certa, entre aspas. E é isto, amigos. Comentem à vontade o vídeo. Pá, chamem-me besta se quiserem. Mas é a minha opinião em relação a esta situação toda, a esta polémica do Ronaldo. E basicamente é isto. Obrigado por verem. Grande abraço. Podem-se bem. Beijinhos.